E aí, vamos dormir lá em mão de ser gente sem vergonha e vamos dormir. Não, 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 não quero risada, não quero nem saber, ó, shhh, shhh, vamos dormir, limpa essa boca, ó, deixa ela pra turma, né, vamos dormir, já chega. Ah, pepetas, ai, que sono, gente, pepeta, pepetas, e agora tchau pra turma, boa noite, preto, pretinho, vamos dormir, Javi. Já chega, agora vamos dormir, já chega.